Quase! Nossa! Eu não vou te dar presente! Você fez seu perteiro! O que veio? Oi amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio brincar brincar de que é Lucas? De bolinha! De basquete! A colinha até fugiu! Pega Lucas! Isso aqui amiguinhos é o balão surpresa! Hoje foi o papai que preparou! Não foi a mamãe! Foi eu mesmo! Hoje nós trocamos de lugar de novo! Eu que preparei! Você Luca? E é o que a surpresa? Tô brincando! O papai que preparou! Isso mesmo amiguinhos! Amiguinhos também! Que no meu baú tem bolinha só! Meu baú tem bolinha! Olha o baú dele! Amiguinhos! Hoje nós trouxemos aqui o nosso joguinho de basquete! Amiguinhos! E vai ser uma disputa entre o papai! O papai não né? Mas é uma disputa entre a mamãe e o Lucas! E nós queremos ver quem vai ganhar! E quem ganhar né papai? Isso! Quem ganhar vai ter a bolinha azul e a bolinha verde! Quem conseguir acertar primeiro nós vamos jogar com a bolinha azul valendo o balão azul! Quem conseguir acertar a bolinha azul duas vezes vai levar o balão azul! Fala Lucas! Mas antes ele não vai estourar assim nem assim nem assim nem assim! Eu vou estourar com a espada! Então vamos ver então! Amiguinhos! E depois vai ser a bolinha verde! Quem conseguir fazer duas vezes vai levar o balão verde! Né mamãe? Para que eu leve azul! Isso! Que a mamãe só tem perdido no jogo! Eu vou primeiro! Vai primeiro! Então pera aí! Deixa eu guardar o balão aqui! Então vamos começar então mamãe! Vamos lá! Perda papel tesoura! Perda papel tesoura de novo! Pelo menos eu ganho do pé do papel tesoura! Então vai lá Lu! Papel tesoura! Ah! Ele ganhou dessa vez! Vai Lu! Nossa! Que potência é essa? Vai lá mamãe! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá Lucas! Agora eu sou o grupo espanha! Quase Lucas! Bateu na trave! Esse jogo não é fácil tá? Né não! Parece que é fácil mas não é! Vai então Lucas! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! É a mamãe! Vai lá! Vai lá! Vou acertar! Vai lá bolinha! Vai lá bolinha! Entra lá! Deixa eu calcular! Deixa eu calcular amiguinhos! Vai lá mamãe! Vai lá! Quase! Batou na trave! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Quase que fez sexta! Será que o Lucas vai acertar? Uh! Longe demais! E eu tô vendo que não vai sair nada desse negócio! Quem não acertar! Vou fazer o seguinte! Os balões vai ser meu hein! Ah não! É oi! Eu vou acertar! Vou acertar! Vou acertar! Vou perder! Eu vou acertar! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Ui! Você tá ruim demais! Amiguinhos! Eu vou falar pra vocês a verdade! Aqui em casa ninguém é bom de bola! Não! Será que tem algum amiguinho que pode jogar com o papai bola? Basquete! Vôlei! Vôlei! Canha! 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 Lucas! Você tá muito forte! Tá ficando muito forte! Agora eu vou acertar tosse pra mim amiguinhos! Mas antes, deixe seu joinha! Consegui! Se inscreva no canal! Consegui o que? Mentira! Consegui o que? 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 Vai lá! Vai lá! Não vale assim! Conseguiu! 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 Não valeu Lucas! Não valeu Lucas! Não vou deixar não! Tem que ser certinho! Eu só tava brincando! Vai! Pode ir! Ih! Que que é isso? Vocês estão usando muita força nesse basquete! Isso aqui é muito difícil! Vai lá Lucas! Vai! Esse basquete aí é mais difícil que aquele outro! O que? Antes era pra colocar uma cortinha né? Ah é! Tá certo! Pra não ficar caindo! Pra não ficar caindo! Pra não ficar caindo fora! Na próxima você coloca! Aham! Ahhhh! Consegui! Ahahahah! Não! Ah! É duas! É duas! Ahahahahah! Não vai! Amiguinhos o negócio é o seguinte ó! Eu vou mudar a jogada, porque pelo que eu tô vendo Não vai sair jogada aqui Que nós somos ruim de bola Amiguinho, mas vai ser o seguinte então Vai ser o seguinte, o Lucas já acertou uma bolinha Azul Então, agora se ele acertar a verde Ele leva Todos os dois balões Azul e o Lucas já conseguem Mas eu vou conseguir agora a verde O balão surpresa Perdeu Foi o vermelho Eu ganhei, tá com o balão verde Não vem não, tá Vai lá mamãe Agora é minha vez Vai bolinha, por favor, por favor, vou dar até um beijo nele Eu te amo, tá Vai Lucas Quase Não tô nem acreditando É Lucas, quase que você perdeu o balão verde Pra mamãe Vai Lucas Eu vou conseguir Colocar a mão aqui Peraí Nossa Tá fraco, tá fraco, tá fraco Amiguinhos, esse vai ser pras meninas Vamos lá, bolinha linda Fazer muito carinho nela Linda, tá? Consegue, tá? Vai, vai, vai Nossa Bolinha Vai, deixa eu ganhar Eu vou te dar um crescente Crandão Vai lá Lucas então Mamãe, eu vou ficar aí Pode dar a volta Fica aqui, ó Aqui, ó Vai lá Lucas, tenta do outro lado Não, dá a volta O Lucas tá caçando o jogo de estratégia, amiguinhos Vamos ver se ele vai conseguir Vai Lucas, vai lá Eu quero ver, eu quero ver Essa bolinha A bola verde Eu quero ver, eu quero ver Acertou! Perdeu, perdeu Vou deixar eu encarcer Ah, eu vou ler Obrigado Foi muito difícil Mamãe não acertou nenhum Mas mamãe ganhou do Lucas e balão O Lucas abriu a espada da Aqui, ó A espada da Shin Eita, que balão forte Vai Lucas, estoura o balão Ah, mas estoura bem aqui, ó Na onde? Lenda em chão Mamãe, vem aqui, ó Ah, ah Uau, é Lego Vamos ver o que que veio no outro, Lucas Agora não, mas deixa o mamãe abrir Deixa eu abrir Deixa ele, deixa ele O Lucas ganhou, o balão é dele O que que veio? O que que veio? Uau, caiu um motinho Vamos abrir pra ver, Lucas Não, mais um carrinho pra nós testar na pista, hein Lucas Olha, esse é top, hein Nossa, linda, hein E ele é de corrida Vamos ver, eu quero ver ele na pista depois E o outro, Lucas, o que que veio aí? É Lego? Olha, Lucas Muito legal Parece que é de corrida Olha, tem um capacete, Lucas Olha aqui Olha a cabecinha do Lego Olha Uau, é o Pokémon também, né Lucas? É, ele voa E também ele tem rotinha Ah, é o Pokémon do McDonald's E também tem esse daqui, ó Aqui é o trem pra montar o Lego E aqui tem a foto do Lego que eu comprei Ô Lucas, vamos lá então Vamos montar esse Lego Então pra nós ver o que que é que veio Eu quero montar isso? Amiguinho, eu escolhi esse Lego pro Lucas Porque eu sei que o Lucas gosta muito de Lego É isso mesmo, Lucas Que eu adoro o Lego E eu não Aí eu não quero Eu compro o Lego todo dia Mamãe, encaixa pra mim Amiguinhos Amiguinhos, Lego é um brinquedo divertido de montar Que ele é um brinquedo educativo também A gente aprende a fazer várias coisas diferentes Que passam só na imaginação da gente É verdade, mamãe? É verdade Amiguinho, depois eu quero testar Esse novo carrinho Hot Wheels na pista Olha aqui, Filé Será que os amiguinhos acham que ele vai correr muito, amiguinho? Eu acho que ele vai correr com um foguete Amiguinho, agora eu vou colocar aqui Coloquei, agora eu vou colocar esse daqui, ó Viu? Pra mim vai precisar mais Vou olhar o bilhetinho Agora eu vou colocar essa peça aqui Eu vou colocar aqui Aqui Isso Lucas gosta muito de Lego, né, Lucas? Eu não paro nunca de parar de brincar Os amiguinhos aí também que gostam muito de Lego Deixa no comentário, né, Lucas? Isso mesmo Isso mesmo Eu vou colocar ele aqui, ó Bem aqui Olha Olha Esse é top de linha Ficou muito lindo Tem só um mamão Nossa, pra quem gosta de Lego, olha Mais um Sabe 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 Veio Três Isso E se eu for Andou uma mãozinha a mais E amiguinhos, esses são os brinquedinhos do jogo, né, Lucas? Aham Tchau E é carrinho Hot Wheels versus o barco a jato Tchau pra vocês, amiguinhos Tchau Amiguinhos E até a próxima Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau